Nesse vídeo aqui hoje eu quero te dar três dicas para você absorver o carboidrato mais lentamente e isso aí vai te ajudar a emagrecer. Se você absorve o carboidrato muito rápido, você tem um pico de insulina muito alto e com o tempo a sua insulina, o seu corpo não vai reconhecendo a insulina, essa insulina vai ficando mais resistente à insulina e você vai liberando mais insulina pelo seu pâncreas. E quando você libera mais insulina, a insulina é um hormônio que bloqueia a queima de gordura, que faz você armazenar mais gordura, você aumentar a sua gordura corporal. Então quanto mais insulina você tem, mais você engorda. Então se liga nessas três dicas aqui para você absorver o carboidrato da sua dieta mais lentamente. Se você não está inscrito no canal, já vai se inscrevendo porque nesse canal aqui a gente tem muitas dicas sobre saúde e hoje aqui a gente vai sortear para quem tiver inscrito e deixar um comentário aqui embaixo, um pote de magnésio de malato, que é um dos magnésios que eu mais gosto, que vai ser doado pela farmácia Floravita, nosso amigo Diego Saiber, que é o dono da farmácia Floravita. Então a dica número um para você absorver mais lentamente esse carboidrato da sua dieta, porque é muito difícil você fazer uma dieta low carb durante muito tempo e eu já falei em outros vídeos alguns pontos negativos da dieta low carb e um deles é a baixo consumo de fibra, que muita gente erra e consome pouca fibra quando faz dieta low carb. Então sempre que você comeu seu carboidrato, você ingerir também proteína. Você sabe que a proteína tem uma absorção muito mais lenta do que os carboidratos. Você pode perceber isso quando você vai no churrasco, você come bastante carne e você vai para casa depois e esquece até de comer, porque ela dá uma saciedade muito maior. Por quê? Porque essa proteína presente na carne tem uma absorção muito mais lenta do que o carboidrato. Então a dica é sempre você comer carboidrato, você buscar comer proteína também na sua refeição para tomar essa absorção até mesmo do carboidrato mais lenta. A segunda dica muito importante é para você fugir dos carboidratos líquidos. Esses são realmente um veneno, por quê? O carboidrato que está na forma líquida tem absorção muito rápido. É muito simples para o seu organismo absorver um carboidrato que está na forma líquida. Por exemplo, nos sucos, então o suco, mesmo que seja um suco natural, fresco, feito na hora, por exemplo, suco de laranja, você tira toda a fibra que fica no bagaço da laranja e come aquela frutose, que é um carboidrato líquido presente no suco da laranja. Isso vai dar, com certeza, vai ter uma absorção muito rápida no seu organismo, prejudicando a sua saúde, tá certo? Energético, muita gente, eu recebo no consultório muita gente buscando emagrecimento e tomando energético. Fala, não, sempre antes de ir para a academia eu tomo meu energético, então eu chego em casa depois do treino e tomo meu energético. Os energéticos, a maioria deles, são muito calórios e são uma forma de caloria líquida, de carboidrato líquido que você tem que fugir se o seu objetivo é diminuir gordura corporal, tá certo? A terceira é você fugir na sua dieta dos carboidratos acelulares. O que é isso? Eu vou explicar. Celular é que está com a célula íntegra e acelular seria aquele carboidrato que está com a célula lesionada, ou seja, você tem uma mandioca, um aipim íntegro cozido, ele está com a célula íntegra ainda. Então esse carboidrato é um carboidrato bom, que é rico em fibra, que não vai dar um pico de insulina tão rápido quanto o carboidrato é refinado. E se você tem a mesma quantidade, por exemplo, do que um aipim em farinha de mandioca, que já foi refinada, já foi quebrada essa célula, com certeza a sua absorção desse carboidrato vai ser muito mais rápida. Ele não vai chegar carboidrato de qualidade até o final do seu tubo digestivo, que é o seu intestino grosso, onde ele seria importante, essas fibras, para nutrir a sua microbiota, as bactérias presentes no seu intestino grosso. Então você vai absorver, se for farinha de mandioca, por exemplo, a tapioca, que muita gente acha saudável, nada mais é do que a farinha de mandioca hidratada. Então se você ingere, em vez de a mandioca, a farinha de mandioca, que é a tapioca, você tem um pico de insulina muito mais rápido e isso vai dificultar o seu emagrecimento. Então prefere sempre carboidratos celulares, com a célula íntegra. Por exemplo, as frutas, comer a fruta, não o suco, os legumes, as verduras e as batatas, principalmente as que tem mais fibras, como a batata doce e a batata salsa, fugir das que tem poucas fibras. Com essas dicas você vai conseguir diminuir a velocidade de absorção do carboidrato que você come e vai facilitar o seu emagrecimento. Até mais!